Meus amigos, eu estou aqui na casa do Seu Sebastião, um amigo muito querido, e nós conversando ali eu disse assim para ele Ô Seu Sebastião, aquele pé de planta ali, o que é? Eu já tinha quase certeza, mas não certeza absoluta E hoje aqui na casa do Seu Sebastião eu estou vendo o pé de sabugueiro, gente Os mais antigos sabem para que servem, eu me lembro que alguém na minha família usava essa planta para dar banho Mas eu não lembro para que era esse banho, para que servia, se era problema de pele, não sei, não sei explicar Mas eu estou registrando esse pé de sabugueiro que faz uns 40 anos ou mais que eu vi um E agora eu estou vendo aqui na casa do Seu Sebastião, então eu estou registrando para vocês nesse short esse pé de sabugueiro Se alguém quiser colocar nos comentários para que serve o banho, por favor fale para mim, vou ficar muito grato E o pé está muito bonito, muito bonito mesmo, um abraço a todos